A saída deles estava a fugir da doença da cólera, então chegaram até entrar no parco com um número mais avançado e o parco não se portou com o número que já tinha levado. Então chegou de afrontar o parco e acabamos de ser mortos da gente. Música Música Música